Música Saudações Netwebáticas, ora meus pessoal eu sou Netweb e sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube onde nós vos trago aqui então a reação ao vídeo em que o Dark Frame apresenta então a sua nova casa a casa dos Youtubers foi um sucesso até agora mas parece que está a acabar portanto já cada um está aí para as suas casas se calhar à procura de novas metas de likes à procura de novos adereços que façam subir mais ainda os subscritores e lançar novas tendências entretanto o Dark Frame chama Dark Holandia à sua nova casa portanto isto é motivo por uma reação portanto vamos ver então este vídeo do Dark Frame e atenção que eu gosto bastante deste querido conteúdo porque ele sabe criar conteúdo ele tem as ideias espetaculares e algumas perigosas mas é verdade que ele tem coisas inéditas que outros criadores de conteúdo não conseguem exercer se calhar em Portugal há muitos imitam mas não tão bem como o Dark e ele sabe mexer então com os vídeos de 10 minutos além de prolongar a coisa não sei como é que é portanto vamos então fazer a reação e vamos então ver o vídeo do Dark Frame O que? Dark Holandia? Será que a agência abriu já aceita viagens para este sítio? É uma excelente casa e vejam que é o patrão da casa se vocês virem aqui está aqui a imagem do Dark Frame há YouTube espalhado por todo o lado e este sítio tem montes daqui e está aqui a cena da aranha da taróntula do Dark tem mesa de bilhar e tem 15 anos para a televisão é pá está muito fixe pá a casa e o teto é enorme! para que é que eles caram um teto enorme? será que vão fazer bumming jump? ou é para o trampolim é para o trampolim para eles saltarem alto e para estes cortinados? eu quando mudo os cortinados da minha casa para os lavar naquelas limpezas de verão é pá estes cortinados isto é o quê? isto é enorme! e para mudar uma lâmpada? vamos buscar um escadote ou quê? ah pois! não é por isto! esta casa é demasiado alta mas pronto vocês veem aqui que é o chefe da casa que é o Dark Frame e acho que foi para aqui o Pi, acho que foi para aqui o Maloqueca, qualquer coisa assim bem eu não os conheço muito bem mas o Dark é quem manda nesta casa as placas e tal oi a piscina top! piscina é boa 6 metros de altura 6 metros de altura ok e então para esta casa eu viou 2 vírus onde eles é o Pi e o hotel Maloqueca é só que os meus amigos deste grupo me acompanharam são teus amigos e o resto o pessoal o resto o Ante o Cásio mesmo o Nuno Moura o Window o Gato Galáctico cá para mim houve zango entre eles isto agora leva aqui um pouco de vídeos clickbait e tal é verdade também foi muitos dos que estavam sempre a filmar e a sofrer as consequências até porque ele tem um vídeo já a seguida este que é a fazer mal como irritar aqueles vídeos que ele faz como irritar x y ou z eu parti uma quando fui óbito eu parti uma quando fui óbito a gente oi oi ta se a mexer bem 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 hum era fixe ele molhar lá para dentro isto é água por todos os lados meu Bela bancada Se calhar de onde a água está a vir devem ter feito xixi na água porque só assim se arranja a água quente. Ou então não. Ele é bom na edição. Ele é bom na edição. Vais magro. Foi das mudanças. Está tudo junto então. Gosta lenda. Gosta lenda. Gosta lenda. Gosta lenda. Vou comentar com o Marcelo E se vocês querem ver esse vídeo comentém aí, por favor! Gosta então pesará Vaz, então eu vou ouvir esse vídeo. Lá está, ele tem excelentes ideias, agora do modo em que ele diz parti tudo, só para tirem vídeo, parti tudo, ou eles compraram mesmo a casa, ou não sei, se isto for alugado ele não pode partir tudo. Sala dos brinquedos do meu quarto. Oh meu Deus, não! 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 Não, não, Acelio, não! 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 Isso não! Isso não! 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 Dark! Do another way! Aí toda a gente fica pequeno, pá! 6 metros de altura! O que você tem ideias, malucas, pá? Só come o limão! Não! Não! Achei que ele ainda vai achar uma espinha! Não! 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 Coisas que ele não está os paus dos filhos vão tentar lançar a laranja e voltar a apanhar! Ah, terceira! Os gás estão a ver Cartoon Network, ah vão ver os T-Tidens, que este antes sai um filme. Esta é a placa aqui da Arte Freire, um milhão, esta aqui é de uma lepeca, sem vindo inscritos, esta é minha, sem vindo inscritos, esta é do filho, sem vindo inscritos. Outra coisa aqui na sala que eu adoro, adoro mesmo, é um filme da Arte Freire. Quem está aqui na sala consegue ver quem está na persona lá em base. Se eu consigo andar aqui... Aqui na sala vocês também conseguem ver a persona. Então esta casa tem uma coisa de sua, que é minha, sem vindo inscritos. Se eu tinha que separar a sala, a sala tem que separar a sala. Ou seja, não tem privacidade nenhuma. Está lógica, apá. Se bate três CPI ao quadro verde, é um quartinho disparado. Está sempre a fazer publicidade aos vídeos dele, às ideias. Qual o dois? Aqui em cima também consigo ver a sala. Ora aí. Ó, mula, coleca! Ok, eu não vou me trocar aqui pessoal. Vocês vão vir no canal dele? É impreciso, eu acho mais que... Então eu, acho que já está na casa toda. Ela não está mais de uma vó, que é ali em baixo. Vora aí, ó. Olha lá pessoal! Se tem que petar um de filhos, que eu só consigo acreditar... Onde está no contínuo de um da terra. Ora lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá... Eles têm que meter mais gente na casa. A casa é demasiado grande para 3 pessoas. Amém? Bói? Bói? O cara não sabe tentar, a sério! Fogo Alander Pega nisto Só não gosto do nome O resto tem uma cara de espetacular Está fixe Tem uma casa aqui com um monte de ideias Que eles já estão a preparar Aliás, vocês viram aqui Que eles já têm a cena dos carros Portanto, é pá Simplesmente é o Dark Arrasem O resto tem uma casa aqui com um monte de ideias Que eles já estão a preparar O resto tem uma casa aqui com um monte de ideias